As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Atire a Primeira Pedra, do livro Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. A pedrejar. Transcorreram as festas dos tabernáculos e as gentes retornavam às cidades, aos povoados, aos campos, às atividades diárias. Aqueles dias foram de júbilos e exaltação, nos quais a alma de Israel se rejuvenescera, tomada do entusiasmo festivo que rompera em Jerusalém naquela ocasião. As comemorações evocativas dos dias passados no deserto, sob tendas após a saída do Egito, significavam a vitória do povo sobre o estigma do cativeiro e das rudes provações. Aquela fora uma ceifa dadivosa. Os peregrinos vinham de toda parte confundir os seres nos sorrisos generalizados e a capital se transformava em casa de todos. Naqueles dias de outubro, já se conhecia a estranha e poderosa voz do cantor diferente, delimitando as novas fronteiras do reino de Deus. As multidões esfaimadas ouviam aquela palavra e se entusiasmavam, acompanhando o singular peregrino. A fome de pão se misturava à necessidade de paz. E as massas angustiadas, especialmente naquele período, aguardavam o Messias. Havia sinais comprobatórios da sua vinda. Muitos foram presurosos à casa da passagem, para escutar, no Val do Jordão, o Batista. Ele, no entanto, afirmara e todos repetiam, Eu sou apenas o preparador dos caminhos para ele passar. Aquele que segue primeiro à frente, endireitando a passagem. E, de fato, ele passara deixando um apelo veemente para a consciência dos homens, o do arrependimento de todos os erros, com o consequente nascimento do homem novo sobre os escombros do homem velho. Nesse início de texto, Amélia Rodrigues nos relata que, em determinada ocasião, após as festas dos tabernáculos, aquele tipo de festa que reunia em Jerusalém inúmeras pessoas, vindas de diversas partes do país, para comemorar o tempo em que os judeus haviam saído do Egito, após a libertação do cativeiro. E também aproveitavam e comemoravam, efetivamente, a colheita da divosa, que neste ano fora particularmente boa. Comenta-nos, Amélia, que João Batista já estava pregando e que, efetivamente, as pessoas até o confundiam, achando ser ele o Messias, mas que ele afirmava não ser. Não ser o Messias, ele sempre dizia que ele era aquele que estava preparando os caminhos para o verdadeiro Messias passar. Ele dizia que ele era aquele que viria primeiro, que estava vindo primeiro, efetivamente, para endireitar a passagem para onde o Messias iria trilhar. E ele fala, efetivamente, que ele estava, na verdade, conclamando os homens ao arrependimento de todos os seus erros, não é? Para fazer morrer o homem velho e fazer brotar, fazer nascer o homem novo. Era esta pregação básica de João Batista, não é? O precursor de Jesus. Silvia, realmente, esse texto de Amélia, Atire a Primeira Pedra, é um texto bastante interessante do ponto de vista que a Poetisa do Evangelho nos relata aqui, da alegria que era para o judeu comemorar aquelas três festas que eles tinham como obrigação de comparecer a Jerusalém para festejá-las. A primeira é a Páscoa, a festa mais conhecida, e que teve todo um sincretismo para o cristão que nós também absorvemos essa festa, que era a celebração que eles faziam, aqueles pãos ázimos, ou asmos, também como conhecido. A segunda é a festa das colheitas, ou das semanas, que, a partir daquele domínio grego, recebeu o nome de Pentecostes, onde nós mais conhecemos, né? Ficou mais conhecido como Pentecostes, quando os, naquela passagem, em que os apóstolos, lá nos Atos dos Apóstolos, eles falam em línguas diferentes das deles, né? E, finalmente, essa festa que Amélia narra no início desse texto, que é a festa dos tabernáculos ou das cabanas, como você mesmo comentou, para, dando satisfação, né, por tudo aquilo que estava se reiniciando, né? E, como você acabou de comentar, né, na sua leitura, a informação, também, muito importante da chegada do precursor do Mestre Amado, que é, na realidade, João Batista. Embora as pessoas, né, o confundissem, né, como Jesus, e eles tinham, o judeu tinha aquela ansiedade de receber uma resposta para a chegada do Messias, porque o último profeta do Antigo Testamento é Malaquias, e isto ocorrera quase 500 anos antes da chegada de João Batista. Então, é com grande alegria que eles o receberam e imaginavam que ele fosse o próprio Messias, embora ele afirmasse, com aquela sentença, que ele não estava digno de nem atar as sandálias daquele que viria. Vamos, então, continuar. Herodes, ao decapitá-lo, ao decapitar João Batista, penetrou em funda amargura. No entanto, o povo, que lhe conhecia a vida atribulada e a conduta adulterina, comentava a Mordai sobre as consequências do seu crime e os lastimáveis resultados que a deveriam no futuro. A voz, porém, se fizera mais forte, surpreendentemente, após a morte de João. Paralíticos e cegos, leprosos e meretrizes, pescadores e a grande plebe a ouviam. Homens representativos dentre os doutores e os levitas a escutavam, e, conquanto se ressentissem das duras verdades que ela enunciava, não conseguiam condições para silenciá-la, reconhecendo-a autêntica. Expectativas felizes pareciam dominar todo Israel, e os sonhos de liberdade longamente acalentados voltavam a interessar as paixões dos sófregos corações humanos. Preconizavam o reino e ensinavam onde repousavam as suas primeiras balizas, já fincadas no solo dos espíritos. Todavia, quando se fitavam os olhos transparentes daquele que projetava a voz da esperança, identificavam-se neles a melancolia e a poesia latentes, que esparziam em Farta Messe. Ele viera a Jerusalém para participar das festas, conhecer o povo mais intimamente, nas explosões coletivas, nas exaltações generalizadas. Muitos o viram e o escutaram antes, provocando que as notícias da sua presença comunicassem intensas emoções no povo e nos encarregados da lei e da religião. Embora João Batista, o precursor de Jesus, tenha sido decapitado por ordem do rei Herodes, a voz de Jesus, que já aparecia entre as pessoas, as suas pregações, após a morte de João Batista se fizeram ainda mais intensas e muito mais fortes entre o povo. Todos paralíticos, cegos, leprosos, todos se ormanavam querendo ouvir a Jesus. Todos queriam ouvi-lo e reconheciam em suas palavras autenticidade. Até mesmo, dentre os doutores da lei e os levitas que o escutavam, eles, embora se ressentissem das suas duras verdades, que Jesus falava de uma forma incisiva com relação a determinados pontos, mesmo eles reconheciam em Jesus a autenticidade, embora não admitissem, não é? Embora não admitissem. Então, Jesus efetivamente estava ali cada vez mais sendo reconhecido e requisitado pelo povo. E efetivamente, nesse momento, ele viera a Jerusalém para participar das festas, das festas, justamente, que se realizavam ali na grande cidade. Ele veio conhecer o povo mais de perto, conhecer as suas necessidades e tudo mais. E muitos viam Jesus e o escutavam, fazendo com que existisse entre eles, passassem por eles uma emoção muito grande. Uma emoção que era trazida pela presença de Jesus a todos aqueles que o buscavam. Era, naturalmente, o enorme magnetismo do Mestre, que estava envolvendo aquelas pessoas, sempre tão relegadas a último plano, vamos dizer assim, por suas autoridades. Quando João Batista batiza o Mestre Amado no Jordão, no Rio Jordão, ele, de fato, reconheceu que Jesus era o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Aquilo que todas as profecias diziam que aconteceria, que chegaria o Messias para trazer a redenção para aquele povo de Israel, João Batista estava ali ressaltando e, acima de tudo, ratificando essas informações. Então, Jesus é muito procurado, principalmente, quando João Batista é assassinado. E, quando as pessoas tinham essa oportunidade de encontrar com o Mestre Amado nesses eventos, aí é que a sua fama corria ainda mais distante. Porque todos aqueles judeus que vinham de todas as partes, ao saírem desses eventos, levavam essas informações. E, quando ele verdadeiramente recebia cada um com o seu verbo divino, com o seu carinho, com a sua forma de tratar bem a todos, era um verdadeiro encantamento para aqueles corações tão sofridos, tão sobrecarregados, tão exaustos das dificuldades do dia a dia. E, o mais importante é que o Mestre Amado trazia uma palavra de conforto, de esperança, para todos aqueles corações subjugados, cansados, fatigados. Ele dizia que, para todos nós, Deus tem verdadeiro amor. E dizia ainda mais, que nós temos importância, que eles tinham importância. E que estava reservado para aqueles que ouvissem as suas orientações, o reino de Deus, o reino dos céus. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando o texto Atire a Primeira Pedra, do livro Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos agora, então, continuar a nossa leitura. Ele estava próximo à porta Nicanor, do lado leste do templo, chegando pelo caminho do Monte das Oliveiras, acompanhado dos discípulos. Narra João com emotividade e linguagem sucinta. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e a apresentaram a Jesus, dizendo, Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que se lapidem para as mulheres pelo apedrejamento. Tu, pois, o que dizes? Ele olhou de relance a mulher outrajada e se abaixou, sensibilizado, e com o dedo começou a traçar garatujas no solo. Narram diversos intérpretes deste texto que, escrevendo ao chão, o senhor grafava a marca moral do erro de cada um que o observava, fazendo que recordasse sua própria imperfeição. A interrogação se demorava no ar sem resposta. Ele, Jesus, era o embaixador da verdade, porém o príncipe representativo da paz e do amor. Moisés significava a aspereza literal da lei fria e dura. Roma retirara de Israel o direito sobre a vida dos seus filhos. Ninguém, senão o imperador ou seus representantes, poderia dispor da vida de qualquer pessoa. O adultério era condenado pelo decálogo de forma irreversível. Outras mulheres ali foram trazidas pela gola dos vestidos e apedrejadas até consideradas mortas, noutros tempos. Sua resposta de qualquer natureza criaria dificuldades. Observamos aqui nesse texto mais uma das inúmeras tentativas de enredar Jesus, de deixar Jesus numa situação difícil. Como nós vimos, a lei de Moisés, que os judeus seguiam, dizia que a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Por outro lado, Israel estava sob o domínio romano. E os romanos haviam retirado do povo o direito de dispor da vida das pessoas. Ninguém poderia condenar ninguém à morte a não ser por ordem do imperador romano ou de um dos seus representantes. Então, ao levar para Jesus esse questionamento, eles estavam querendo, de uma certa forma, enredar Jesus, deixar Jesus numa situação difícil. Ou seja, se Jesus dissesse que não deveria apedrejar, ele estaria de acordo com a lei romana, porém em desacordo com a lei de Moisés. Se ele dissesse que deveria ser apedrejada, ele estaria de acordo com a lei de Moisés, porém em desacordo com a lei dos romanos. Então, diante desta situação, quando eles colocaram a questão para Jesus, Jesus não disse nada, simplesmente se abaixou e começou a escrever na areia. E quando ele escrevia na areia, disse que ele estava anotando os erros de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Então, nós tínhamos ali ladrão, ladrões, adúlteros, caluniadores, uma série de erros cometidos por essas pessoas, mas que ninguém estava falando nada, Jesus somente ali anotando. E eles insistindo, insistindo, para que Jesus desse uma resposta, para que Jesus dissesse o que eles tinham que fazer. Assim como eles haviam questionado. Moisés manda que se lapidem tais mulheres pelo apedrejamento. E aí pergunta Jesus, e o que diz então, mestre? O que diz? E Jesus continuava sem dar qualquer resposta, apenas riscando, escrevendo com a ponta do dedo no chão. O que será que o mestre irá responder para essas pessoas que queriam enredá-lo nessa trama? Veja, Silvio, aqui, nessa passagem, a Meryl nos relata que aqueles que têm uma moral mais baixa, eles estão sempre querendo incitar aqueles que eles sabem ter uma conduta moral elevada, diferente da deles, ou seja, superior. O que não é diferente nos dias atuais. Veja que isso aconteceu com o próprio mestre amado. Então, cabe aqui a gente ter um pouco de reflexão para que a gente não se deixe envolver em situações perniciosas como essas, que são tentativas de nos tirar do nosso desequilíbrio. Vale a pena a gente prestar atenção no que o mestre amado irá responder para todos esses que tentavam incitá-lo. Vamos continuar nossa leitura. Com as festas, havia nos corações uma cantilena de tolerância e benignidade, uma quase tendência ao perdão por parte do povo. Perdoá-la, no entanto, não seria conivir com o adultério, oferecendo o estímulo da aceitação tácita do nefasto crime? Tu, Senhor, que dizes? Havia ali corações em febre de desejos irreprimíveis, devastadores. As mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados no solo das ansiedades, nos quais são atiradas pela volúpia de homens que as hipnotizam com desejos enfrenes. Atrás de cada organização feminina violada há um companheiro oculto. Em cada adúltera se esconde um adúltero, comparsa do mesmo erro. Onde estaria aquele que a infelicitou? Explorando a sua fraqueza e a abandonando. A mulher, não obstante desvalorizada, não representava qualquer significação antes dele, antes de Jesus. Só depois, quando Jesus a ergue do nada e que se encontrava é que passou a ocupar o devido lugar de rainha e santa no altar do amor dos corações. Tu que dizes, Senhor. Ele não afitou certamente para poupá-la da transparência da sua visão. Mas disse, Aquele que dentre vós estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. A frase lhe fluiu dos lábios lentamente. Com segurança, nitidez, serenidade. E continuou a escrever no chão. Atire-lhe a primeira pedra. A pedrada. Mas todos ali estavam mergulhados em erros. Laborando em terreno infeliz de preconceitos violados, de legislação desrespeitada, de outrages ocultos, de crimes que a consciência temia enfrentar diretamente. Os que estivessem isentos de erros, quem estaria nessa condição? A exuberância da luz solar incide sobre as personagens da cena que marcaria história na história. Em silêncio, os circunstantes se afastaram um a um a começar dos mais velhos e a terminar pelos mais novos, ficando apenas Jesus e a mulher. De fato, naquela época, as mulheres eram extremamente desrespeitadas e desconsideradas. Eram tidas mesmo como inferiores a um animal de carga. Porém, Jesus, durante todo o seu missionato, ele sempre valorizou e respeitou muito as mulheres. E nesse momento, diante desse quadro, ele não fez diferente. Ele permaneceu mudo diante do questionamento que ele fazia, ou se devia ou não apedrejar a mulher. Ele permanece mudo, apenas escrevendo na areia com a ponta do dedo. E no final, ele levanta e diz, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Diante disso, todos aqueles que estavam ali desejosos de apedrejar a mulher, caem em si, deixam suas pedras de lado e vão embora, ficando apenas Jesus e a mulher sozinhos na praça. Vamos agora à conclusão do nosso texto de hoje. Sim, os mais velhos trazem maior soma de empeços e problemas, remorsos e azedumes. É fácil esmagar e exigir quando não se olham interiormente as paisagens do espírito. Adúlteras, porque há adúlteros que as malsinam. O silêncio dominou o local em que se encontravam. Só então, Jesus se levantou outra vez, fitando-a agora com doçura e compreendendo o seu drama íntimo, revisando aqueles dias passados que foram de dissipações, falou em melodia de ternura e disciplina. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. A autoridade do rabi penetra o espírito da mulher infeliz e repudiada e harmoniza o país da sua alma em guerra. Apesar do erro, quanta indecisão e incerteza, quanta frustração e receio atormentavam aquele ser. quanto flagelo interior experimenta todo aquele que se entrega ao erro, ao pecado. Não tornes a pecar. Todo o evangelho se assenta nessa base da compaixão e da misericórdia. Ter oportunidade nova, mas não repetir o erro. Cair e levantar-se. Equivocar-se e retificar a atitude. Nem conivência com a irresponsabilidade, nem dureza com a correção. Todos se podem enganar, no entanto, perseverar no engano é acompliciamento com a ignorância e a leviandade. O reino de Deus, cantado por Jesus, é o amor em todas as latitudes e dimensões a alongar-se pela terra inteira numa explosão de misericórdia e educação. não tornes a pecar. Isento de erro, apedrejar a própria consciência, lapidando-a, aprimorando o espírito para galgar maior expressão de paz e ternura. Atire a primeira pedra. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook na página programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. Jesus Sempre. Jesus Sempre. Jesus Sempre.